Senhora Gatavar, agora vem-me nesta aflição. Não sei como como salve-os, ouve-vos-te o pão. Um tempo por causa da merda dos ropaus. Parou, opa! Parou! Põe-te maço! Não dá, Joaquim. Há muitas ostras pelo caminho, ficas com esperto descurtados. Não andas. Mas eu não sinto as pernas, tu não sabes o que é que eu sou tido nojo. Põe-te maço! Põe-te maço! Põe-te maço! Põe-te maço. Põe-te maço! Põe-te maço! Põe-te maço!